E após quatro anos, a Polícia Civil concluiu um inquérito iniciado em 2014, que apurava um crime de lavagem de dinheiro na região metropolitana de Porto Alegre. Ao todo, 11 pessoas foram indiciadas. Todo o inquérito resultou em 8 mil folhas. A investigação principal foi desmembrada em mais de 50 inquéritos, sendo que o último teve como foco a lavagem de dinheiro. Desde o início das investigações, em 2014, cerca de 100 pessoas foram identificadas e presas. A operação Clívem foi deflagrada no dia 25 de junho de 2015 e investigou, então, uma organização criminosa com base em Gravataí, por provocações, enfim, de setores daquela comunidade. A quadrilha teria lavado o dinheiro adquirido por meio do tráfico de drogas, através da aquisição de imóveis e veículos. A gente conseguiu descobrir que foi objeto de lavagem de dinheiro, né? É o valor que foi dado a aparência de lícito, né? Esse valor não é o valor que trata da movimentação financeira da organização criminosa, tá? Nem trata do proveito do crime. São coisas diversas, tá? Eu posso detalhar que numa ação policial, a gente fez uma apreensão de 25 quilos de cocaína pura, tá? Oriunda do Paraguai, diretamente dos cartéis, enfim, que são conhecidos por todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.